Estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, seja bem-vindo ao Balanço. Obrigado aqui pela presença. Tem vários assuntos aqui que nós vamos tocar com o governador. Eu queria começar falando, o governador, o senhor esteve com o pessoal da FAEG, discutindo a questão da taxa do agro. E foi criada para cobrir despesas por causa da desoneração dos combustíveis. Como é que está essa situação e como é que vai ficar? Bom, primeiro, agradecer aqui esse espaço para a gente poder esclarecer o fato. Você sabe que com o cancelamento da cobrança de ICMS, de combustível, de energia e de comunicação, o Estado de Goiás perdeu na arrecadação, o ano passado, R$ 2,4 bilhões de reais de julho até dia 30 de dezembro. Porque você se lembra que o governo federal e o Congresso mandaram baixar a líquida de ICMS. Ora, se você abaixou a líquida de ICMS, a única fonte que o Estado tem é de cobrar o ICMS para ter receita. Se você corta a base da receita, o Estado não tem mais como ter o orçamento para tratar a saúde, a educação, a segurança e os programas sociais. Então, naquele momento, eu teria que parar as rodovias de Goiás. Olha, eu não posso fazer isso. E também não posso tirar o dinheiro da educação, da saúde, da segurança e dos programas sociais. Então, o que é que foi feito? Foi feito exatamente um fundo, chamado Fundo de Infra, onde o dinheiro não vai ao tesouro. Cada segmento, ou da soja, ou do milho, ou da pecuária, ou da mineração, eles repassam um pequeno percentual, que varia de 0,5% a 1,25%, para que esse fundo, que já tivemos a primeira parcela dele, paga na data de ontem, no valor de R$ 212 milhões, que deverá ter um acumulado até o final do ano, de R$ 1 bilhão. Isto aí foi criado toda uma estrutura, aonde o órgão gestor de tudo isso está presente. A FAEG, a OCB, a Adial e a ProSoja. E o governo de Goiás. Então, é um fundo em que a gestão dele é específica. Fazer rodovia, construir pontes. Ou seja, vai continuar com a oneração agora do combustível? Vai continuar? Qual que é o futuro dessa taxa? Mas vem cá, mas o combustível está desonerado até hoje. Está certo? Quer dizer, nós hoje estamos continuando a não ter a receita que nós tínhamos. Então, quer dizer, hoje você tem uma alíquota de gasolina, de CMS, como também de óleo diesel, como de gás de cozinha, como de transmissão de energia. Todo esse num patamar que não era anterior. Antigamente, era autorizado a nós chegarmos até 30%. Hoje, é 17% e o óleo diesel, 14%. Então, foi retirado de Goiás, não só de Goiás, foi retirado do Brasil todo, a situação dos governos sobreviverem. Seria o mesmo, por exemplo, você ter uma fonte de renda. Eu vou lá, retiro 39%. O que isso significa em Goiás? Significa 39% da arrecadação do Estado. É em cima de CMS de combustível, energia e eletricidade. Vamos dizer que você tem lá uma empresa. Eu retiro 39% da sua fonte de arrecadação, de receita, e mantenho você com as mesmas exigências que você tem que cumprir. Então, essa é a realidade. Então, essa situação é ampliada, porque desse dinheiro, 25% vai para os municípios. Então, os municípios também estão colapsados. Essa é uma realidade. Tanto é que você me viu várias vezes em Brasília, com o Haddad, tentando recuperar esse valor, pelo menos parte dele, que nós perdemos no ano passado, e lutando para ver qual seria a orientação que o governo federal vai poder repor aos estados essa perda que tem sido abusiva do ponto de vista de gerir o governo. Eu recebi várias mensagens aqui, governador, do pessoal perguntando como é que está aquela briga em relação às visitas íntimas do presídio, que acabou indo parar numa esfera maior aí do judiciário. Bom, ela realmente foi concluída. O Tribunal de Justiça reconheceu que a prerrogativa de fiscalizar e de fazer toda a gestão de penitenciária é do governo, e como tal, vai continuar como estava. Ou seja, bandido perigoso na área das facções não tem direito à visita íntima. É isso que é. Vai continuar então proibido. Lógico. Mas você não pode igualar todas as pessoas que estão presas, se é no mesmo grau de periculosidade. Você tem pessoas ali que realmente cometeram outras situações, outros delitos, e que poderão ser exatamente contemplados por essa regalia. Mas aqueles que vêm dentro de uma ficha de faccionado, de assalto, de truculência, de feminicídio, que você acabava de citar aqui, não é? Quer dizer, tudo isso essas pessoas teriam direito de ter? Sim. Eu quero pedir a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Vocês estão vendo? São 40 cidades sequestradas pelas facções. Quarenta. Não estou falando no município, não. São 40 municípios no Rio Grande do Norte sequestrados pelo narcotráfico. O tal da visita íntima. Ela chega lá, em primeiro lugar, vai levar o que não pode, que é levar ou droga ou telefone celular, ou arma, e vai sair com o quê? Com a determinação de poder assassinar A, assassinar B. É a ordem. Então, essas coisas, eu preciso muito, Eul Luares, de ter esse tipo de discussão, porque a dignidade que deve ser exigida e deve ser dada ao cidadão que está preso, essa Goiás está fazendo. Nós investimos 83 milhões. Você vai nas penitenciárias de Goiás e você vai ver como é que nós estamos ali reformando, dando dignidade, local de banho de sol, alimentação, local dos dormitórios. Agora, eu já disse claramente, eu não vou conseguir quarto de motel em presídio meu, não. O senhor falou em feminicídio. No início dessa segunda gestão, foi um assunto muito discutido, essa questão do feminicídio. De Goiás, infelizmente, aparece aí num ranking vergonhoso. Qual que é o resultado dessa força-tarefa que foi montada, governador, aí nesse início do segundo mandato, em relação a feminicídio, que é um crime complicado de ser combatido, já que nunca vai saber quem é que está brigando dentro de casa, né? Bom, é outro assunto. Que eu, modéstia à parte, conheço bem, e me atuando nele desde que era senador da República. Você sabe que antes do meu projeto de lei no Senado, só o delegado e o juiz podiam definir medidas protetivas para a pessoa que era violentada. Então, eu lhe pergunto, você acha que nós temos juízes e delegados nos 246 municípios de Goiás? Então, eu, com a prerrogativa de senador, a lei é de minha origem, aonde qualquer autoridade policial, qualquer uma, seja o soldado, o cabo, seja ele lá o escrivão, qualquer um, ele já pode, naquele momento, estipular ali quais são as medidas protetivas daquela mulher. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Goiás, você disse que nós estamos aí no índice. Por quê? É porque Goiás foi o primeiro Estado a montar a Patrulha Maria da Penha. Então, quando você, que a pessoa se sente protegida, porque hoje nós temos uma delegacia que é regionalizada hoje com a Polícia Civil. Nós temos todas as nossas companhias da Polícia Militar, todas elas, são 19 companhias no Estado de Goiás, com carros e patrulhas da Maria da Penha, e todos eles cobrindo o Estado inteiro. É lógico que a mulher, neste momento, ela se sente respeitada, ela sabe aonde ela vai recorrer, ela tem proteção, ela se sente, naquele momento, bom, eu vou, mas eu não vou ficar amanhã exposta ao meu agressor que vai me bater ou me matar. Então, é lógico que nos Estados, aonde você desperta mais essa condição, alavanca mais a condição de combater o feminicídio, as mulheres têm mais coragem de poder denunciar. Tem um outro assunto também, que o senhor estava, inclusive, discutindo com a equipe aqui, sobre furto de veículos, roubo de veículos em Goiás. Como é que está essa situação? Até que, essa semana, nós mostramos uma operação da polícia em que o delegado falou que a maioria dos carros que é desmanchado aqui vem de outros estados, que não seria mais roubado em Goiás. Como é que estão esses números e até que ponto a gente pode comemorar isso? Gente, eu fiz até questão, porque eu recebi, vindo para cá, eu havia pedido, eu queria até que ficasse aqui em suas mãos, porque quando eu recebi o governo, 10.106 carros roubados em 2018. No ano de 2018. 10.106 carros. 2.023. E três. 266. 266 carros. Qual câmera aqui, Elias? Então, mostra aqui, esse gráfico aqui, que mostra, aqui, de 10.106 a 266. Está certo? Isso é o que você colocou, ou seja, a nossa polícia, ela é tão operacional hoje, o sistema de inteligência está hoje protegendo o cidadão goiano, que é aquilo que você disse, ou seja, nós fizemos uma operação agora, a polícia fez uma operação agora, na Vila Canaão. O que está ocorrendo? As peças hoje, está certo? Elas vêm de outros estados, onde eles lá praticam o assalto ao carro e o desmonte do carro. Mas nós estamos combatendo isso também. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar, está certo? Que as pessoas aqui, que têm que ter a responsabilidade ao ter uma venda de peças, mas ela precisa de ser cadastrada, fiscalizada e identificada. Então, foi isso que você colocou, ou seja, a polícia nossa agora derrubou uma outra maneira que eles estavam tentando alimentar peças aqui, usadas de carro, trazendo de carros roubados de outros estados. Governador, o nosso tempo aqui estourou, mas fica o convite para o senhor voltar de falar de estrada, falar de saúde, falar de educação e de outros assuntos também, transporte. Hoje, inclusive, daqui a pouco tem uma reportagem falando de transporte. O senhor fica o convite para o senhor voltar aqui e falar com a gente. Vou voltar lá. Nós temos que falar sobre transporte metropolitano. Tem todo de Brasília também, está tendo um debate lá. Depois a gente volta para a gente falar mais sobre esse assunto. Um abraço. Obrigado, governador. Até mais. Um abraço. E aí,